Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal falando de guerra. Artilharia russa versus artilharia ucraniana. Os russos afirmam ter destruído a artilharia ucraniana, inclusive com os uzeiros enviados pelos Estados Unidos. As tensões aumentam entre Lituânia e Rússia. Após Lituânia, impor bloqueio ferroviário que liga Moscou a Kaliningrado. Tudo isso e muito mais você vai ver agora. Mas antes, um recado importante. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora e também ative o sino das notificações. Venham fazer parte dos nossos grupos no Telegram e WhatsApp. Os links estão na descrição desse vídeo. E também pessoal, temos novidades. Estamos realizando sorteio de três livros e você pode ser o grande ganhador. Os livros são relacionados a temas militares, geopolíticos e obviamente assuntos de guerra. O link para você participar da nossa rifa está logo aqui embaixo na descrição desse vídeo. Você pode ser o grande ganhador, hein pessoal? Essa rifa tem o intuito de nós comprarmos mais livros para serem sorteados durante as nossas lives gratuitamente. E também uma forma de você contribuir, uma forma de você ajudar com o canal falando de guerra. Muitos canais, né pessoal, pedem pics e não oferecem nada em troca. Nós pensamos diferente. Nós queremos sim a ajuda de todos aqueles que puderem, né? Mas em contrapartida queremos oferecer algo que possa aí beneficiar as pessoas de alguma forma. Então a rifa nada melhor reflete isso, né? Você pode ser o grande ganhador de um livro e estará ajudando o canal falando de guerra. E lembrando mais uma vez, vamos comprar mais livros para serem sorteados gratuitamente durante as nossas lives. Recado dado, vamos para o tema do vídeo. Pois é pessoal, já estamos chegando aí a 120 dias de guerra, né? Logo no começo aí dos combates, dos confrontos, a Ucrânia e a OTAN diziam que a Rússia estava sem munição, que a munição estava acabando, que os russos estavam ficando sem efetivo. E na realidade, né, chegamos a 120 dias. Muita gente não esperava que essa guerra fosse se estender por tantos dias assim. Muitos esperavam uma vitória russa fácil, né? Mas aí no decorrer da guerra, com os enfrentamentos, com a resistência ucraniana, muitos acreditaram até mesmo que a Ucrânia pudesse reverter a situação, pudesse vencer a guerra. Os russos não chamam isso de guerra, né? Até porque não houve uma declaração formal de guerra da Rússia para a Ucrânia. E sim, Putin anunciou que faria ali uma operação especial na Ucrânia. É assim que os russos gostam de chamar. Mas na realidade, a guerra se estendeu, já são 120 dias e não tem prazo para acabar. Mas algumas coisas, alguns acontecimentos, né? Nessa guerra da Ucrânia, podemos observar que a Ucrânia está caminhando aí, ladeira abaixo. Mais de 50 generais foram mortos nesses últimos dias. Agora, nessa guerra de artilharia, como foi anunciado no começo do vídeo, A artilharia russa destruiu um pelotão inteiro da Ucrânia, um pelotão de artilharia. Inclusive, eles portavam ali os obuseiros enviados pelos Estados Unidos. Aqueles obuseiros de 155 milímetros. Então, essas armas do Ocidente que estão entrando na Ucrânia, muitas delas já foram, né? E estão sendo destruídas gradativamente. Então, o cerco está se fechando contra a Ucrânia lentamente, mas está se fechando. Muitos soldados, muitos comandantes de baixa patente da Ucrânia já estão desertando nessa guerra. Então, a situação para a Ucrânia está ficando bastante complicada. E para aumentar ainda mais as tensões, pessoal, a Lituânia bloqueou, fez um bloqueio ferroviário. Os trens que ligam a Rússia a Kaliningrado. Kaliningrado, para quem não sabe, é um enclave russo, que abriga ali a frota do Mar Báltico. Kaliningrado, que nos últimos anos recebeu grande quantidade de equipamentos, sobretudo artilharia antiaérea e também mísseis Skander. Ali é uma verdadeira fortaleza russa. É um enclave russo, que literalmente faz fronteira ali com os países da OTAN. E, obviamente, para se ligar o continente, a Rússia continental, a esse enclave, principalmente pelas linhas ferroviárias que passam ali pela Lituânia, Lituânia resolveu fazer um bloqueio. Dessa forma, Kaliningrado não pode receber nem enviar nada para a Rússia e vice-versa, né, pessoal. Então, esse bloqueio aí já elevou as tensões, obrigando ali Dmitry Peskov, que é o representante oficial, porta-voz russo, né, do presidente da Rússia, falou que vai agir. Agora, de que forma a Rússia vai agir, é que não sabemos. Esperamos que seja, sim, na esfera, né, no campo diplomático. Então, é isso, pessoal. As notícias de hoje são essas. Não vou me estender muito nos vídeos. Vem fazer parte dos nossos grupos no Telegram e no WhatsApp. E estamos de volta, viu, pessoal? Daqui para frente, vai ter vídeos constantes no nosso canal. Também vai ter mais novidades aí. Então, mais uma vez, reforçando, participe das nossas rifas, onde você pode ser o ganhador de um dos nossos livros. Dessa forma, você estará ajudando o canal e corre o risco aí de ganhar um presente. Tá bom, pessoal? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.